Continuando a nossa série de vídeos sobre métodos de prova, hoje vamos falar sobre contradição. Como é que eu provo utilizando a contradição? A ideia da contradição é muito parecida com a ideia da redução absurda que a gente já viu em vídeos anteriores. E se eu tenho que P implica em Q e quero provar por prova direta, eu suponho P e tento chegar em Q. Se eu quero provar utilizando a contrapositiva, eu reescrevo dizendo que P implica em Q é equivalente a não Q implica em não P. E se eu quero provar utilizando a contradição, eu tenho P implica em Q, eu tenho que supor o P e também, ao mesmo tempo, supor o não Q. E se eu suponho esses dois e chego num absurdo, então eu posso provar por contradição. Então, lembrando, por prova por contradição, se eu tenho um condicional, eu suponho o antecedente e suponho a negação do consequente e quando eu chegar num absurdo, eu provo a minha questão. E agora nós vamos fazer alguns exercícios sobre esse tema. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. Vamos fazer o primeiro exercício. Como é que eu provo, por contradição, que se 3n mais 2 é ímpar, então n é ímpar? Nesse caso, eu tenho um P implica em Q. O meu P é que o 3n mais 2 é ímpar e o meu Q é que o n é ímpar. E como é que eu faço? Na contradição, eu suponho o P, então eu vou supor que 3n mais 2 é ímpar e vou supor também, ao mesmo tempo, o não Q. O meu Q fala que o n é ímpar, então o não Q vai ser que o meu n é par. Então o que eu vou fazer? Eu vou supor os dois, que o 3n mais 2 é ímpar e que o n é par. Se é verdade que o n é par, então n é do formato 2k. E 3n mais 2 vai ser 3 vezes 2k mais 2, que vai ser igual a 6k mais 2, que é 2 vezes 3k mais 1. E 2 vezes 3k mais 1 é par, porque eu tenho um 2 multiplicando alguma coisa. Só que eu supus também o P, e o P fala que o 3n mais 2 é ímpar, só que o 3n mais 2 não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. E por que eu cheguei nessa contradição? Eu cheguei nessa contradição porque eu supus lá que o 3n mais 2 é ímpar e, principalmente, que o n é par. Então eu posso provar, por contradição, que se 3n mais 2 é ímpar, então n é ímpar. Observe que tem uma analogia muito grande com a redução absurda que nós já vimos. O que seria a redução absurda nesse caso? Seria que o 3n mais 2 é ímpar e 3n mais 2 é par. E ele não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. E quando a gente fazia as provas lá na lógica proposicional, na lógica dos predicados, e eu utilizava hipóteses, eu supunho uma coisa e chegava numa contradição. E aqui é a mesma coisa, eu estou supondo uma coisa e chegando numa contradição. E essa contradição que eu cheguei mostra que o que eu supus não é verdade. Então mostra que se 3n mais 2 é ímpar, então n é ímpar. Vamos resolver outra questão. Demonstre que se m e n são números inteiros e n vezes m é par, então o n é par ou o m é par. Quer dizer, se a multiplicação de dois números é um número par, então quer dizer que um dos dois é par ou os dois são pares. Como é que eu posso provar isso? Eu posso ter a proposição p dizendo que n vezes m é par, eu posso ter a proposição q dizendo que m é par, e posso ter a proposição r dizendo que n é par. Então no fundo eu quero provar que p implica, abre parênteses, em q ou r. Quer dizer, se a multiplicação dos dois é par, quer dizer que o primeiro é par ou o segundo é par. E aí, como é que eu posso provar isso por contradição? Eu vou supor o antecedente, quer dizer, eu vou supor que n vezes m é par, e supor o contrário do consequente, quer dizer, que não q ou r. Só que por demorgan, não q ou r é não q e não r. Eu mudo o sinal, eu mudo se era disjunção vira conjunção, e se era conjunção vira disjunção. Nós já vimos isso nos vídeos passados. Então eu estou dizendo que n é ímpar e m é ímpar. Se os dois são ímpares, os dois são do formato 2k mais 1. Quanto que é 2k mais 1 vezes 2k mais 1? Vai ser 2k mais 1 ao quadrado, que vai dar 4k ao quadrado mais 8k mais 1. E esse número, eu posso colocar o 2 em evidência para os dois primeiros, para o 4 e para o 8. Então vai ser 2 vezes 2k ao quadrado mais 4k, fecha parênteses, mais 1. E esse mais 1, para fora ali, mostra que essa expressão aí é o número ímpar, porque eu tenho 2 multiplicado por alguma coisa mais 1. Então eu mostrei que se o m for ímpar e o n for ímpar, que é o que eu supus, o m mais n tem que ser ímpar. Só que eu também supus que o n mais m é par. Então eu cheguei numa contradição. Então se eu cheguei numa contradição, é porque eu supus algo que é errado. E se eu supus algo que é errado, eu posso dizer. Se n vezes m é par, então n é par ou m é par. Provo por contradição. Se você está gostando desse vídeo, se está achando esse vídeo interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora vamos provar a mesma questão que nós provamos por contraposição do vídeo passado. Vamos provar por contradição. Qual que é a questão? É que se n é um número inteiro e n³ mais 5 é ímpar, então n é ímpar. Na contraposição, eu reescrevi a questão dizendo que se n é ímpar, então 3n mais 5 é par. Quer dizer, eu mudei a ordem e troquei o sinal. O que era par virou ímpar ou o que era ímpar virou par. Mas como é que eu faço para provar essa questão por contradição? Eu tenho lá a mesma coisa. O p implica em quê? O meu p é que n³ mais 5 é ímpar. E o meu q é que o n é par. O que eu vou fazer? Eu vou supor que o 3n mais 5 é ímpar, que é o meu antecedente, e vou supor o não q. Se o meu q é que n é par, eu vou supor que n é ímpar. Então, se o meu n é ímpar, n é do formato 2k mais 1. Se n é do formato 2k mais 1, eu posso substituir o n³ mais 5 por 2k mais 1³ mais 5. Só que o 2k mais 1³ mais 5 é par. A gente aprovou isso no vídeo passado. Porque esse número vai ser 8k² mais 6k mais 6, né? Que eu posso colocar um 2 na frente. E vai ser 2 que multiplica 4k² mais 3k mais 3, se eu não me engano, que é o número par. Então, eu já provei que esse valor é par. Só que esse valor não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Por quê? Porque, pela minha hipótese, esse valor tem que ser ímpar. Quando eu suponho que o n é ímpar, eu digo que esse valor é par. E ele não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Então, chegamos no absurdo, chegamos numa contradição. E, por isso, eu posso provar, por contradição, que se n é inteiro e n³ mais 5 é ímpar, então n é par. Observe que essa questão é muito parecida, né? Fazer por contraposição e fazer por contradição é muito parecido. Pode confundir a gente. Mas, lembrando, na contraposição, eu troco a ordem do P e do Q e mudo o sinal, coloco o não na frente, né? Suponho o não Q e tento chegar em não P. No outro, também suponho o não Q. Só que eu suponho o não Q, vou chegar no não P, só que eu supus o P também. Então, eu vou ter P e não P. E se eu tenho P e não P, quer dizer que eu tenho uma contradição. No fundo, são muito semelhantes, mas a ideia é um pouquinho diferente, tá bom? E esse foi o nosso vídeo sobre prova por contradição. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre provas por vacuidade e trivialização. Até o próximo vídeo.